Relacionamento elástico. O que será que é isso? Elástico. Elástico. Espicha, encolhe, espicha, encolhe. Termina, volta, termina, volta, termina, volta. Já não tem mais respeito um pelo outro. Palavra já não vale mais nada. Nada, 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 nada. Xinga tudo, fala tudo. Depois está aí, aos beijos e abraços. Depois, de novo, estica a corda, arrebenta a corda. Depois, de novo, quer dizer, é uma coisa horrorosa, não é? O relacionamento elástico, onde as pessoas perdem o respeito uns pelas outras. Onde as pessoas, palavra, não vale mais nada. Promessa, muito menos. E depois a pessoa ainda fala que tem um grande amor. Um grande amor nessa bagunça, nessa confusão. Eu acho graça. E tudo isso por medo. Por medo de ficar um pouco mais consigo mesmo. Por medo de ficar sozinho. Por medo, 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 medo. Então, está na hora, né? Está na hora, até o gatinho está achando que está na hora. Olha, está na hora, não está? Está na hora. Está na hora de fazer diferente. Enfrente. Enfrente. Enfrente a realidade. Enfrente a realidade. Enfrente a realidade. Não tenha medo. Não tenha medo. Enfrente a realidade. Coisas assim. Relacionamento elástico é melhor não ter. Ou você tem, ou você não tem. Ou você tem, ou você não tem. Não tenha medo, não. Mergulhe mais dentro de você mesmo. Aprenda a conviver com você. E pare de ser marionete elástico. Isso não dá certo. Não vai dar. Nunca deu. Por que vai dar com você? Pense nisso. Abraços. Aprenda a conviver com você. Aprenda a conviver com você. Vamos lá.